Então, Alfred, você colocou aquele gás lá na fumaça, lá naqueles projéteis? Sim, senhor. Coloquei. Beleza. Bom, do jeito é esperar. O cofre é blindado mesmo, né? Sim, é blindado. Tem certeza? Eu tenho certeza, senhor. Tá. Confirmar se é tudo certo. Beleza. Tá. Você colocou em dois projéteis? Sim. Caso um não acertou o outro, vai. Beleza, beleza. E isso já deu sucesso em encontrar o Jason? Ainda não. Ainda estão procurando, mas tá bem perto. Tá bem próximo, brinquei bem que pareça. Tá. E o Robins, conseguiu encontrar ele? Mais ou menos. Também estão bem perto de achar. Tá. Se foca nesses dois, a gente precisa encontrar eles o mais rápido possível. Se esse plano com o Coringa não der certo, ferrou. Ok, senhor. Tá. Opa, acho que eu vi alguma coisa. Acho que é ele. Olha só, a pessoa é curiosa mesmo. Uhum. Achei que não ia vir. Por quê? Não sei. Achei. Ah, você achou sempre. E aí? Gostou do lugarzinho? Acho que você também quer acostumar com esse tipo de lugar, né? Cadê o Robins? O Robins? É. Ele tá no lugar seguro. Se eu mostrar e tirar minha máscara e mostrar quem eu sou, você devolve ele? É. Eu posso sim fazer isso. Que celular é esse? Ah, esse aqui? É. É, tal. Eu não posso perder esse momento, né? É um momento único. Você tá gravando pra todo mundo ver, né? Bom. Então, beleza. Lá vai, então. Nossa, gente. Coloca a máscara de gás agora. Na máscara minha. Próximo. Bom, tá preparado, Coringa? Ah. Esse aqui sou eu. Não. Ai. E aí, palhacinho. Reconhece esse gás? Reconhece esse gás? Reconhece esse gás? Ah. Ah. Você dormiu. Você dormiu. Então, vamos te acordar, não é mesmo? Acorda. Chega de brincadeira, palhaço. Agora o papo é sério. Cadê o Robin? Ué. Cadê o Robin? Você inalou muito gás, certo? Ah. E esse gás é o mesmo gás que você usou aquele dia pra me prender. Então você sabe das consequências. Ih, dormiu de novo. Acorda. E aí, como que vai ser? Cadê o Robin? Então você realmente é desse jeito, né? Não gostei da sua resposta. Aqui tá um pouquinho mais de gás. Não. Não. Nossa, como é bom o senhor. Olha, mandou demais. Ih, dormiu de novo. Acho que ele precisa esquentar um pouco. Acorda. Vai pra lá. Cadê o Robin? Acho que as coisas tem que esfriar um pouco também. Não. Cadê o Robin? Fala. Não gostei da sua resposta. Não. 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 Adoro, morcegos. Cadê o Robin? Fala. Fala. Eu não sei. Fala. Eu não sei. Droga. Você que sequestrou ele. Cadê? Volta pra ali. Cadê o Robin? Eu não sei. Você? Como você não sabe? Foi você que sequestrou ele. Pera. Você não sequestrou ele, né? Passaram a perna de você, palhaço. Quem é? Me fala. Eu não sei. Do jeito difícil, então. Não. Não. Droga. Ah, esse gás aqui é um potencial um pouco mais pesado. Vamos jogar esse também. Opa, acho que alguém tá dormindo. Acorda. Acorda. Cadê ele? Quem tá no comando? Não é você. Não é o espantalho. Quem tá no comando? Sabe quem é? Não. Não sei quem é. Ela sabe. E como você não tá afim de me falar, eu acho que você tem que ficar um pouquinho mais aqui, né? Não. 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 Droga. Ah. Não. Ah. Eu acho que tá bom aí, palhaçinha. Ah. Só uma coisa. Esse cofre aqui é impenetrável. Seus capangas não vão conseguir te achar aqui. Ah. E qualquer tipo de sinal tá cortado aqui. Aí, meu querido. Pode enterrar esse palhaço aqui. Até mais ver, coringa. Até mais. Solta a fumaça mais densa nele. Não. Tchau, palhaço. A gente se vê por aí. Menos um nessa cidade. Alfred. Senhor. Fica de vigia aqui pelas câmeras de segurança. Não quero que esse palhaço fuja. E ele é muito esperto. Ele não morreu. Ok, senhor. Qualquer movimentação na frente você me chama. A gente tem uma isca. Vamos pescar o peixe grande de verdade. Ok, senhor. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL